Esse carro aqui atrás de mim é o Citroën E-Jumpy, a versão elétrica do furgão da Citroën e eu quero te mostrar tudo em detalhes, então vem comigo! O trio Fiat Escudo, Citroën, Jumpy e Peugeot Expert sempre fizeram bastante sucesso aqui no Brasil isso porque é um furgãozinho bem compacto e tem uma altura muito boa que você consegue descer em garagens, em estacionamentos e também tem um comprimento ideal para os centros urbanos na hora de estacionar, mesmo assim conseguindo colocar bastante carga então, começando aqui pelo visual externo do carro, eu queria frisar alguns detalhes importantes como por exemplo, essa lanterna com máscara negra, mas que é a loja a grade é basicamente a mesma, então se olha rápido aqui de frente, é o mesmo carro então, nem parece um carro elétrico olhando assim, mas a maior diferença no visual é a gente ver por aqui o local de carregamento então são 75 kW de capacidade, dando uma autonomia de 330 km por carro para o carro, não por carro, esse carro aqui tem o mesmo motor lá do Peugeot 208 e 2008, quer dizer, o E-208 ou E-2008 de 136 cavalos e aproximadamente 26 kg de torque fazendo esse carro aqui de um pouco mais de 2 toneladas, fazer um 0 a 100 em 13 segundos então o desempenho não é aquela coisa, mas para um carro pesado, para um furgãozinho é bem bom aqui também dá para ver que tem bastante plástico, vocês vão ver lá na traseira também isso é bom porque se der uma raladinha fica mais fácil de consertar também, se acabar estragando mesmo essa parte aqui é mais barata de consertar do que realmente a lata do carro ou da lata ou mesmo essas partes plásticas, mas que são com acabamento lembrando também que ele tem um DRL aqui, só que o DRL é halógeno, sempre vai ficar acesa alguma luz a roda é de aço, mas a gente tem essa calotinha bonitinha aqui com o logo da Citroën ver que o espaço aqui não é tão grande assim, ela é uma vã um pouquinho baixa o ângulo de ataque dela também não é das melhores, mas raspa pouco no fundo acaba sendo o que você espera de um carro desse, vê que a altura do solo aqui também não é tão alta assim, mas também não costuma raspar ali no vão central então ele tem praticamente o tamanho de uma ralada, que são 5,30m de comprimento lembrando que tem a versão, pelo menos das diesel, a versão com janelas eu não tenho certeza se o elétrico também tem, mas o grande foco desse carro aqui é carga aqui a gente tem uma entrada falsa aqui que não serve para nada, seria a entrada do tanque de combustível aqui também seria a entrada do tanquinho de arla, também é tampado, isso que é óbvio, não vai arla porque é elétrico, também esses borrachões aqui ajudam bastante a não raspar porta, coisas do tipo aqui atrás também tem bastante plástico a diferença é que aqui a gente tem sensor de estacionamento e também tem câmera de ré e nossa, isso ajuda muito, vocês não tem ideia aqui as luzes refletivas e a lanterna, também completamente halógena de traseira você só identifica o e-jump pelo e, realmente, se tirar isso daqui vê um jump normal, é bem difícil diferenciar, a gente não tem muitos detalhes e também a questão do sensor de estacionamento a pessoa pode mandar colocar, então não é muito um detalhe aqui a gente tem esse adesivinho que mostra que ele ganhou o prêmio de Vanann do ano no ano de 2021, um prêmio internacional, não conheço esse prêmio, mas acredito que seja uma coisa importante aqui o logo da Citroën, o brake light ele fica aqui em cima, é um pouco esquisito porque não fica centralizado mas, lógico, a porta é no meio, mas dá um toque aí um pouco para quem pensa um pouco nessas coisas aqui é bem fácil para você abrir, então puxa essa alça aqui, abre a segunda folha da porta aqui são 6.600 litros de capacidade ou pouco mais de 6 metros cúbicos tem iluminação, igual lá do carro de frente, você pode ir lá na frente, você pode desligar, ligar enfim, tem lá na frente ali também, é tudo bem cru, né, direto na lata, mas tem essas partes aqui num papelão, papelão não, perdão, é uma madeira, mas é uma madeira bem simples, né, dá para ver por aqui como se fosse aqueles MDP, sabe aqueles guarda-roupas, com fundo de guarda-roupa para ajudar a não estragar muito a lata, é muito mais barato você trocar isso aqui do que trocar a lata do carro aqui a abertura, caso você fique preso dentro, você consegue sair por aqui não tem muito porque você entrar e querer fechar as portas, mas enfim aqui você puxa, e aí ele abre 180 as docas são mais altas, né, então talvez não fique nivelado mas você vai poder encostar, talvez em algum lugar, alguma porta para conseguir carregar o carro, então, basta fechar aqui que dê uma arranhada legal mas, como eu falei, isso aqui é muito mais fácil de trocar do que realmente, se amassasse, estragasse tudo a lata do carro então, para fechar, também, bem simples, só tem uns ganchos de amarração aqui espalhados pelo carro e também tem a abertura lateral aqui, isso ajuda bastante, né, ao contrário de uma fiorina, por exemplo, que só tem lá atrás então, também dá acesso à parte de carga, também bem simples de operar então, é um carro, uma van ou furgão fica um pouco confuso, né, tem hora que eu falo como é um carro talvez você chame de van, porque realmente é uma vanzinha e é um furgão porque é fechado mas é uma vanzinha pequenininha quando a gente compara com a Ducato, com a Sprinter, com a dele mas, ainda assim, também ela já é bem parrudinha quando a gente compara, né, com um carro mais tradicional abrindo o capô aqui, só para vocês darem uma olhada a gente vai falar a gente vai falar aqui da parte de dentro do carro lembrando que esse carro, ele vem lá da França, importado ele não é fabricado aqui no Brasil nem fabricado aqui pelas Américas ele vem direto da França então, o mesmo carro que você vai encontrar rodando lá em Paris é o mesmo que você verá aqui em São Paulo então, lembrando como sempre os fios laranja pintado em laranja ali significa não mexa então, ficou um grande espaço aqui, né, o motor é pequeno isso porque é o mesmo motor que a gente coloca em carros bem menores então, aqui fechando mesmo visual basicamente talvez seja um pouco difícil de você identificar qual que é a versão elétrica qual que não é mas, realmente é o que muda na prática no uso do dia a dia é a questão de carregamento enfim, tem pontos positivos pontos negativos e eu vou contar tudo para vocês quando a gente estiver dando uma voltinha uma coisa que eu achei interessante também é que aqui em cima a gente tem alguns alguns ganchos aqui então, é fácil de colocar um rack ou talvez colocar alguma talvez uma prancha de madeira alguma coisa que não caiba lá dentro exatamente você pode colocar aqui em cima e amarrar lógico que você não pode colocar uma coisa alta aqui em cima e atrapalhar né, o trânsito mas dá para colocar talvez uma chapa metálica ou uma chapa de madeira ali em cima talvez você que trabalha em uma marcenaria ou enfim agora quero te mostrar um pouquinho como que é ali dentro bora lá e já aqui por dentro do e-jump a gente tem o mesmo interior praticamente o mesmo interior do jump mais tradicional a diesel o que muda basicamente aqui o cluster nesse caso aqui a gente tem uma contagem ali um econômetro e também um marcador de recarga né, no caso do freio regenerativo também tem uma telinha aqui no meio com algumas funções opa sem som e também no caso aqui a gente tem multimídia já já eu quero falar melhor sobre ela bom, uma das coisas que mais chamam a atenção aqui no jumpy no geral nessas vanzinhas é a questão dos porta-trecos tem realmente muito espaço aqui ó tem aqui bastante coisa né, tem essas notinhas bastante papelzinho aqui de lugares que eu fui carregar o carro então tem aqui aqui né, aqui embaixo olha só o espação que tem é realmente muito grande além disso aqui embaixo também tem um escondidinho fica bem ali quando você fecha a porta também tem mais espaço aqui aqui tem dois porta-copos de um de cada lado aqui em cima também tem um espaço bem profundo tem aqui aqui isso aqui é muito bom porque dá pra você encaixar certinho seu celular aqui né, com a tela deitada é claro ou se ele for pequenininho também tá de pé mas normalmente com a tela deitada eu acho que inclusive essa seja a função disso aqui e ajuda bastante eu não tô colocando celular aqui nem nada no meu Waze é, dá pra colocar aqui quando eu quero aqui mais espaço aqui dentro olha só mais espaço aqui embaixo também um grande espaço e ele na porta do passageiro também mesma coisa como eu mostrei aqui na porta do motorista aí você fala Bruno tem mais coisa tem puxando esta alça você tem esse espaço bem grandão aqui ó cabe muita coisa e aqui também ali no caso ele fica o carregador residencial eu tirei porque eu usei lá em casa não coloquei de volta aqui então realmente cabe muita coisa aqui no carro dependendo de alguma coisinha menor dá pra você colocar aqui no meio né se for uma coisa realmente menor então isso chama muita atenção é um item bem importante bem interessante do carro aqui a gente também tem o ajuste do faixa do farol isso é bom pra quando lá atrás tiver carda e ficar mais pesado não subir muito o farol e acabar não ofuscando a visão dos outros motoristas então aqui a saída de ar-condicionado lembrando que é tudo em plástico tem umas diferenças de textura e de cor como vocês estão vendo mas é tudo plástico não tem detalhe prateado nem nada do tipo tem os dois vidros elétricos um toque e aqui o ajuste do retrovisor que é fotocromático retrovisor que é um dos defeitos do carro porque eu acho que ele é muito pequeno e dá assim um ponto cego então eu estou aqui dirigindo por exemplo mais ou menos essa visão que eu tenho se tiver uma coisa pra cá aqui vocês quase já não veem minha mão dependendo da posição aqui ó pronto já não veem minha mão entendeu realmente tem bastante ponto cego alguém que deve estar olhando para falar o que esse maluco está acenando dentro do carro enfim tem em twitter que o sistema de som o sistema de som inclusive é bom por incrível que pareça mesmo sendo um carro de carga ele tem um nível legalzinho de som aqui o volante mesma coisa a gente tem piloto automático farol automático e também tem sensor de chuva isso também é interessante coisas de carro de passeio em um carro de carga aqui tem o botão check que aparece a manutenção em tantos quilômetros ou em tantos meses então dá pra ver que a manutenção é feita aqui ó também apresenta nenhum defeito e lembrando que as manutenção são a cada 20 mil quilômetros aqui pra você aumentar ou abaixar luminosidade as outras funções são alteradas aqui pela haste então a gente tem aqui o trip A ou no caso ali como está escrito o trip 1 rodei até agora 567 quilômetros com o carro e aqui me mostra a carga da bateria que está na metade velocidade e aqui o consumo instantâneo aqui em cima também aparece o nível de carga carga da bateria e aqui aparece pra mim um econômico do ar-condicionado quanto um ar-condicionado está influenciando no consumo de bateria e do lado esquerdo aqui claro a velocidade o velocímetro aqui embaixo como vocês estão vendo é a autonomia do carro dá pra rodar ainda 222 quilômetros se a gente falar disso melhor quando estiver dando uma volta aqui é ar-condicionado legal com o ar-condicionado ele realmente tem a temperatura aqui né então 18 21 24 mais alto mas ele é analógico simples porém de bom funcionamento aqui tem até desembaçador do retrovisor pra onde você quer que o ar jogue e o recirculador aqui tem duas travas diferentes então se trava as portas dianteiras ou se trava aqui atrás não é a caçamba o baú eu diria assim a porta lateral e a porta traseira aqui o piscarerta e aqui uma saída USB que é a única coisa que tem um black piano é mais bonitinha aqui a única coisa prateadinha que tem que não é plástico mas porque isso aqui é reaproveitado de outros modelos mais caros do grupo então aqui tem o botão de modo de condução então tem o modo eco normal sport aqui é muito simples basta você pressionar e colocar pra baixo ou pra cima enfim e aí ele vai alterando vai ficando verdinho aqui B de brake pra regenerar mais bateria P enfim e aqui o freio de estacionamento uma coisa curiosa por exemplo a gente tem chave canivete então a gente tem que colocar a chave aqui girar e ele vai aparecer no painel ali pronto no caso RAID tá vendo faz barulhinho tá pronto veio aqui ó trouxe pra cá D apertou aqui soltou muito simples né parou o carro você não precisa vir aqui pôr no P e puxar basta desligar ele já faz tudo sozinho pra você isso é bem prático aqui embaixo ó também tem um espaço muito grande tem esse apoio de braço que se eu levantar ó eu tenho um facílimo acesso aqui ao banco do passageiro o banco do passageiro que é um pouquinho mais duro né esse aqui é um pouquinho mais macio tem abas boas é um banco confortável claro que passando todos os dias o dia inteiro num carro desse vai ser desconfortável como seria praticamente qualquer um mas é tranquilo é que cabem três pessoas não com maior conforto né mas tem centro para todos e também apoio de cabeça para todos também tem aqui ó alcinha PQP só não tem o promotorista teve gente que andou comigo que sentiu falta de uma alça aqui na hora de subir no carro eu não acho porque ele tem um degrau bem considerável aqui então é muito simples né a entrada e a saída basta por exemplo eu pisar aqui e sair na hora de entrar não precisa segurar em nada você literalmente pisa aqui e sobe e aí você senta você não precisa pôr a mão em nada de fácil acesso é bem tranquilo aqui a gente tem a chavinha do acionamento do airbag uma tomada 12 volts aqui também tem outra tomada 12 volts uma capinhada para baixo outra capinha para cima e o chão ele é macio então não sei se vai dar para ver mas ele é como se fosse um soft touch né esse piso aqui que é fácil de limpar é porque vai acabar sujando né é um carro feito pensado em trabalho então como vai sujar também é fácil de mexer de limpar quer dizer que não tem espelhinho tem também esse gancho aqui dá para colocar alguns documentos alguma coisa do tipo ali também no motorista também não tem espelhinho que iluminação é simples e o carro tem que estar ligado para acender aqui mas a iluminação também é amarela tudo bem simples agora uma das coisas mais interessantes também está aqui ele tem ajuste de lombar então dá para ver que ele vai ficando menos ou mais gordinho vamos dizer assim atrás das suas costas eu acho esse ajuste muito importante para o conforto principalmente porque a pessoa que vai comprar esse carro aqui ou pelo menos vai dirigir esse carro aqui ela vai passar muito tempo no volante ela vai dirigir bastante o conforto é primordial para um carro de trabalho agora eu queria falar um pouquinho aqui da multimídia antes eu não tinha achado a função de bluetooth então eu achei que esse carro não tinha bluetooth porque quando você vem aqui no celular você encontra o bluetooth só que eu não tinha apertado antes este botão eu tinha apertado apenas o da música e o da música eu tinha colocado em fontos normalmente apareceria aqui bluetooth assim como o da hipótese está aqui mais escurinho apareceria bluetooth enfim errei e aqui estou para mostrar algumas coisinhas como essas configurações configurações do veículo aqui ó então tem ajustes aqui do farol iluminação de recepção segurança do carro tem muita coisa não dessas configurações tem algumas outras aqui da tela do sistema então vai ter brilho da tela coisa do tipo aqui ó luminosidade inclusive é por isso que estava baixo e aqui tem modo foto nada a ver esse daqui eu acho enfim a principal função diria dessa multimídia é isso aqui câmera de ré então ela tem a câmera de ré também o carro tem sensor e as guias aqui se mexem também tem aquele modo que você vê meio como se fosse de cima um zoom tem a vista 180 odeio isso daqui mas enfim sei lá se a pessoa aqui é assim isso aqui é horrível sei lá tem quem goste e aqui ele forma ele projeta uma câmera 360 legal né e basicamente é uma multimídia simples e serve pra isso engraçado que o botãozinho aqui ó ele segue com um tracinho mexendo isso não é legal mas enfim tudo faz isso aqui não vai mudar nada na sua vida e você pode também mexer aqui pelo comando satélite né baixar e aumentar o volume da música e ficar mexendo aqui pra deixar ele bonitinho né pra quem tem toque enfim retrovisor também não é fotocromático e bom ele não serve pra absolutamente nada porque aqui atrás como vocês estão vendo não tem nada então talvez você possa colocar um adesivo ali com a foto de alguém que você gosta muito ou de uma paisagem muito bonita e aí você vai olhar pela todo santo dia a única atividade dele ou se você quiser simplesmente tenta desencaixar arrancar sei lá eu não faria isso se fosse você mas se você comprar o carro fica à vontade o carro é seu você pode fazer o que você quiser bom é isso aí agora é hora de dar aquela volta com o Citroën e Jumpy vamos lá é isso aí galera bora lá daqui um rolê na Citroën e Jumpy no Citroën e Jumpy que é o furgãozinho elétrico é bem divertido de andar eu gosto de andar nesses carros assim você sente bastante diferença em relação ao carro no sentido da da visão das coisas assim mas o que é interessante é que a parte prática é bem parecida com o carro então na direção é claro é um vidro maior você vê essa diferença o para-brisa aqui é bem grandão e não tem retrovisor você não consegue olhar ali atrás porque tem um retrovisor mas você não consegue olhar ali atrás porque é fechado onde vocês estão aí e essas coisinhas assim tem que abrir um pouco mais de curva lugares muito fechados enfim mas tirando isso é muito parecido com dirigir um carro então isso te ajuda bastante principalmente no foco do carro que são centros urbanos a conseguir ser um pouco mais ágil e um pouco mais vou dizer mais rápido mas talvez essa seja a melhor palavra para querer exemplificar porque esse carro aqui bom obviamente é um carro para entrega e quanto melhor for a experiência do entregador é melhor eu passei essa semana levei algumas coisas aí atrás enfim consegui levar o peso máximo a uma tonelada quase na verdade uma tonelada e por uma semana eu me senti um entregador e acho que é um carro justo e bom para isso porque foi fácil de estacionar nas garagens foi fácil de entrar e a porta lateral ajuda bastante também quando não tem espaço lá atrás e não tem algum objeto muito grande você consegue abrir do lado e aí fica bem mais fácil de tirar o que você estiver carregando ali então em relação a experiência com o carro eu acho que é muito bom eu acho que é o futuro da mobilidade urbana esse carro que faz a função do que fazia mais ou menos uma Kombi antigamente ele não chega a ser uma van como essa Master aqui na minha frente por exemplo mas não chega a ser tão pequeno quanto aquela Partner ou quanto uma Fiorino como passou do lado esquerdo é um meio termo essa Master por exemplo é até do baixo ainda é a menorzinha então também ela é um pouco mais compacta mas ainda não é tanto quanto essa aquela por exemplo já tem uma altura mais elevada do que é permitido em alguns estacionamentos boa parte dos estacionamentos na verdade isso tudo faz com que esse carro se destaque bastante agora o ponto que eu queria chegar no vídeo eu acho que é o mais importante a falar se você não assistiu ainda a avaliação do escudo vai lá e dá uma olhada porque lá você vai ter a mesma ideia do que é a versão diesel desse aqui que é o mesmo modelo só muda a parte de logotipo tudo mais mas é o mesmo carro então tem lá a versão a diesel para vocês darem uma olhada também mas quando a gente pula daquele vídeo lá daquele carro a diesel para esse aqui a gente vê diferenças gritantes algumas coisas boas algumas coisas ruins começando pela parte boa eu diria que o desempenho por mais que 13 segundos possa não parecer muita coisa o carro não anda bem se faz 0 a 100 em 13 segundos só que você concorda que 90% do tempo que você passar com essa avaliação você não vai dar 100 por hora ou mais de 100 por hora então o que importa mesmo é ali o 0 a 50 que é o trecho urbano no 0 a 50 esse carro é bem ligeiro essa avaliação é bem ligeira então eu acho que isso é um ponto bem positivo em cima da versão diesel que também tem um desempenho razoável mas aqui é melhor claro e tem aquele torque instantâneo também para você entrar algumas ruas alguma coisa assim ajuda bastante o que eu acho bom também é a questão do conforto do barulho e que provavelmente vocês devem estar me ouvindo falar melhor do que se fosse na versão diesel por exemplo então é muito mais confortável assim você estar no ambiente mais silencioso tudo por mais que o isolamento acústico desse carro não seja um dos melhores e também por questão de aerodinâmica esse carro aqui ele é uma caixa que anda praticamente ele não é um carro aerodinâmico então você ouve sim em outras velocidades o barulho do vento passando pelo retrovisor e principalmente batendo aqui no ouvido você sente bem essa diferença dá para ver que você vê essa diferença se eu coisar aqui se eu ligar o jato de água você vê que a água ela realmente sobe mais rápido do que alguns carros tudo bem na rodovia sempre é mais rápido mas você vê que o vento realmente atua mais é uma diferença sutil mas dá para sentir talvez pelo vídeo aí não mas eu olhando aqui eu consigo sentir essa diferença agora o ponto negativo de tudo isso aqui é justamente o que deveria ser o positivo que é o fato dele ser elétrico então assim quando a gente pensa no meio ambiente que vai ser bom não poluir eu concordo eu acho que o começo da eletrificação devia vir daqui do transporte de carga do uso profissional do carro que é quem realmente roda então os caminhões vans esses sim são os primeiros que deveriam ser híbrido elétrico o problema é que esse carro aqui ele tem 330 km de autonomia em comparação com o diesel que dá para rodar para lá de 800 é mais que o dobro e ele custa 335 340 mil e o outro custa 160 170 depende aí se você vai comprar escudo vai comprar expert vai comprar jumpy você vê promoções aí por 160 mil reais nesse caso é o de launch ou seja é também praticamente o dobro e você pagar o dobro para rodar metade não me parece uma solução muito inteligente ainda se fosse só autonomia menor tudo bem às vezes você não vai usar essa autonomia toda do carro ao longo da semana dependendo da empresa que você trabalha ou enfim só que tem a questão do carregamento se você for carregar num carregador rápido esquece os caras vão encher seu saco eles não vão deixar você carregar porque ah carro desse tamanho não pode basicamente se você tem um carrinho bonito eles vão deixar se você tem um carro desse aqui eles não vão deixar então tenha isso em mente vai carregar num carregamento rápido pago 1,90 97 2 reais o quilowatt é bem caro contando que você roda ali 4 a 5 quilômetros por quilowatt aqui na estrada você roda menos ainda a gente está falando um custo por quilômetro rodado bem elevado e muitas vezes igual ou superior ao etanol e gasolina ou seja não vale nem um pouco a pena o que vale a pena você ir lá comprar seu wallbox e deixar carregando de noite agora você imagina uma empresa uma frota que tenha vai 30 carros desse aqui imagina 30 carros desse aqui carregando não sei se 10 wallbox seriam suficientes se 5 se 20 não sei aí precisaria de um gerenciamento bem detalhado só que ia demorar para carregar não todos os carros iam carregar todos os dias você pode carregar metade de química enfim isso não é muita questão a questão é que vai gastar energia você tem que fazer essa conta se a energia vai ser equivalente ao preço do combustível e aí você tem que botar também na ponta do lápis a questão do que o carro custar o dobro então se você vai comprar 30 carros a diesel você vai comprar 15 desse aqui e ainda teria o custo dos wallbox ainda teria o tempo de recarga ainda teria a limitação de que por exemplo com um carro normal eu poderia viajar para o Rio de Janeiro direto com esse aqui eu não posso demoraria o dobro do tempo que eu teria que parar para recarregar e se tiver um carro recarregando lá eu vou ter que esperar ele terminar de recarregar ou deixar de recarregar enfim são vários problemas então assim a ideia é muito legal o plano é bom só que na prática eu sofri para carregar porque a bateria ela é muito grande são 75 kW de capacidade é bastante coisa para você ter ideia é um Volvo C40 ou um C40 D77 só que ele roda 420 km ele tem 408 cv de potência é um carro bem potente quando a gente pesa os dois tem o mesmo peso os dois tem a mesma capacidade de bateria praticamente só que esse aqui tem 136 cv aquele tem 408 esse aqui roda quase 100 km a menos do que o Volvo então assim eu não acho que esteja otimizado eu acho que talvez dê para extrair um pouco mais desse motor elétrico talvez a engenharia trabalhar um pouquinho mais para conseguir aumentar a capacidade eu acho que também quando você está com a acho que não quando você está com mais carga gasta mais o desempenho ainda continua ok funciona bem até no modo eco você consegue usar o carro ainda mesmo em subida subidas muito íngremes aí começa a atrapalhar um pouco mas dá não passei nenhum sufoco a questão disso tudo é que eu acho que não vale a pena você pagar o dobro para ter metade da autonomia agora se você é um autônomo não quer se preocupar com combustível você tem onde recarregar de uma forma bem barata ou de graça isso vai diluir ao longo do tempo até virar o valor do carro enfim tanto vai ganhar de frete que você vai conseguir compensar essa diferença aí eu acho que vale a pena de repente ali de quanto você roda de quanto saco você vai ter para carregar o carro mas a ideia é bem legal eu acho que esse é o futuro talvez um carro desse híbrido seria um pouquinho mais interessante juntar os dois mundos mas eu acho legal que a Estroen está se preocupando com isso lá fora esse carro ele vem da França na França a gente tem outra atmosfera vamos dizer assim não dá para comparar muito bem lá é muito melhor em relação a isso muito mais fácil de carregar talvez a gente está pegando aqui num carro de primeiro mundo num país de segundo terceiro talvez por isso que minha experiência por mais ter sido boa na parte de direção do carro talvez na parte de recaramento e bateria não tenha sido tão bom assim mas isso é uma coisa que a gente sabe que é uma conversa que já vem de tempos e vai demorar bastante tempo até isso popularizar continuar cada vez mais avançando quando a gente pensa em questão de bem ambiente enfim já fiz um vídeo falando sobre isso e pretendo fazer outro vídeo depois inclusive falando mais ainda sobre essa questão de descarte de problemas com carros elétricos muitas coisas que são mentiras e muitas coisas que as pessoas acham que é mentira mas é verdade funciona eu gosto do carro elétrico eu defendo o carro elétrico só que eu acho que tem aplicações ocasiões carros e lugares para você morar se você mora em São Paulo tudo bem com isso aqui ainda dá para viver agora se você mora afastado meu amigo realmente esqueça esqueça esse carro que não é para você mas ainda assim eu acho que vale você ir lá na concessionária dar uma olhada quer comprar um carro desse faz o test drive experimenta o carro não sai só falando mal do carro porque o carro é bom o carro é bem legal a ideia é bem legal tem esses poréns tem os lados bons e tem os lados ruins como tudo normal enfim espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram dá aquele like também não esquece de se inscrever aqui no canal ativar o sininho de notificações para você ser notificado a cada vez que sair um vídeo aqui no canal tentarei trazer cada vez mais carros utilitários como esse aqui porque eu acho que é diferente a gente foge um pouco do normal e eu espero que vocês gostem também desse tipo de conteúdo beleza galera até a próxima um abraço tchau tchau